Bom pessoal, tá, beleza. Floquinhos, você quer casar comigo? Eu entro de dono e sento de cachorro na igreja. Hein? Já comprei um vestidinho aqui pra ele. Nós já estamos, nós vamos casar agora. Bom, o que eu ia falar hoje? Ah é, bom, hoje eu vou falar sobre anti-inflamatório e os seus resultadinhos de hipertrofia, força, enfim. Fica comigo, né Floquinhos? Beleza? Bom pessoal, caralho velho, cavalaria de pau da porra. Meu, isso é muito recorrente, muito, muito, muito. Por isso que eu vou fazer um vídeo que é pra quem pesquisar chegar nisso. Que eu acho que tem poucos vídeos falando sobre. Os Aines, o que é um Aine? É um anti-inflamatório não esteroidal. Então, por exemplo, naproxenossódico, diclofenaco, enfim, todo tipo de Aine. Anti-inflamatório não esteroidal. Se você tiver dúvida, é só você pegar a bula que vai estar escrito lá Aine. Então, você já sabe que é um medicamento dessa categoria. Então, eu não vou aprofundar muito nos processos. Ah, de prostaglandina. O que ele faz? Por que ele atrapalha o rim? Por que ele desencadeia uma série de processos? Enfim, o objetivo não é esse. Sim, falar dele no impacto da hipertrofia muscular. Então, isso é muito recorrente. Os alunos pegam e... Olha, Leandro, me machuquei. Tive uma pancada, sei lá, jogando bola. Tô com dor de garganta. E vou fazer a utilização de um anti-inflamatório. E aí, devo fazer ou não devo fazer? Pessoal, esse tipo de pergunta não faz o menor sentido. Já começa por aí. Eu vou falar da parte fisiológica. Calma. Mas veja só. A prioridade da sua vida é a saúde. É a recuperação o mais rápido possível. Então, mesmo que atrapalhasse, mesmo que zerasse os seus resultados, você iria tomar da mesma forma. Porque você não vai dar um boi pra você ficar pior, demorar mais pra recuperar, sendo que você pode ser mais rápido. Então, veja só. Se o médico prescreveu isso pra você, é o que você precisa. Então, sim. É pra tomar independente do que for. Porque a prioridade é recuperar. Agora, vamos falar de algumas coisas um pouco mais fisiológicas então. Quando a gente treina, a gente gera um processo inflamatório. E esse processo inflamatório, realmente ele é benéfico para o processo de hipertrofia posteriormente. Então, se você reduz isso, você de fato, de fato, diminui os seus resultados. Mas, o que ninguém fala é o quanto. Porque o fator de inflamação e tudo mais, não é o único fator para a hipertrofia muscular. Então, se você tomar um anti-inflamatório, você vai diminuir os seus resultados em 10%, 15% no máximo. E durante o período só que você está tomando. Então, eu tomei um anti-inflamatório por uma semana. Poxa, qual que é o impacto disso numa vida de treino? Nenhum. Nulo. Outro fator altamente determinante. Não, tudo bem então. Eu vou optar por não tomar. Beleza. Só que aí a sua dor de garganta, ou a sua lesão de cotovelo, sei lá, de joelho, de lombar, ao invés de demorar, vamos colocar aqui na dor de garganta, ao invés de demorar 3, 4 dias para você estar bom e voltar a treinar e sentar o pau no treino, não, você demora duas semanas. Agora, eu te pergunto, o que vai piorar mais os seus resultados? Você ficar 2, 3, 4 dias tomando um anti-inflamatório, recuperar e voltar a treinar? Ou você ficar duas semanas sem treinar? É óbvio que duas semanas sem treinar. O que vai causar mais prejuízo para a sua estética corporal? Você tomar um anti-inflamatório por 10 dias e recuperar em duas semanas, em três semanas, uma lesão de lombar? Ou você ficar 3 meses com uma lesão de lombar sem treinar? Então, como eu disse, independente de tudo, você é para fazer o tratamento que lhe foi indicado. A vida não é só hipertrofia. Leandro, mas o canal é de musculação e tal. Então, o canal é de musculação, mas a gente tem que ter bom senso. A gente tem que pensar, penso eu, humildemente falando, que a gente tem a oportunidade aqui de falar para muitas pessoas. E eu não quero vender o meu estilo de vida para as outras pessoas. Eu não quero colocar isso, sabe, como tudo na vida. Porque não é, não é. É muito importante? Claro que é muito importante. Porque, penso eu, a gente tem a consciência, a gente tem o nosso corpo e o que liga a consciência ao resto do mundo é esse corpo. Se esse corpo físico deixar de existir ou parar de funcionar, você morre. Então, penso eu, que é muito importante você cuidar da casa que você habita, do seu único instrumento de interação com o mundo. Em determinados momentos, você precisa priorizar outras coisas. Por exemplo, a recuperação de uma doença, a sua saúde. Mas, Leandro, eu vou tomar o anti-inflamatório. Beleza, eu entendi que é melhor para mim. Tá, o negócio é recuperar para voltar a treinar o mais rápido possível e arrebentar. Durante esse período, eu continuo treinando ou não vale a pena? Como eu disse, a diminuição do resultado é muito pequena. E o resultado estético não é tudo num treino. Como eu acabei de falar, você tem que pensar no treino como uma potencialização da sua vida para você poder curtir mais. Afinal, todo o dinheiro do mundo para comprar qualquer carro do mundo. Mas, se as suas duas pernas não funcionam e os seus dois braços são ineficazes, parece não me fazer muito sentido. De que adianta todo o dinheiro do mundo se você não consegue sentir um gosto de um alimento por causa de um câncer no seu trato ali do esôfago. Então, claro, o Floquinhos já está aparecendo? Não. Ele quer carinho. Você fica me atrapalhando, Floquinhos. Aí eu perco a linha de raciocínio. Aí o pessoal depois vai dar negativo no vídeo. Pelo menos aparece e dá uma piscadinha para o pessoal. Enfim, então, devo parar de treinar sim ou não? Continue treinando se for possível. Então, tenha uma dor de garganta. Então, automaticamente você tem uma queda de imunidade. Quando você treina, você abaixa ainda mais a sua imunidade. Então, não é um momento legal para você treinar. Então, nesse caso, se recupere. Agora, eu recebi uma pancada muito forte na coxa. Estava no marketing marcial, tomei uma pancada muito forte na coxa. Mas consigo me locomover? Dá para eu treinar mais ou menos ali? A parte inferior até que não, mas a parte superior normal? Pode treinar normal. Muito bacana. Você vai continuar tendo resultados um pouquinho menores como a gente já comentou. Mas você vai continuar tendo resultados e você vai manter o seu condicionamento. Então, se você estiver tomando e a sua saúde permitir continuar, continue. Então, sei lá, machuquei o cotovelo, treina a membro inferior. Beleza, normal. Estou com dor de garganta. Nesse caso, é melhor esperar ficar bom. Mas não por causa do anti-inflamatório em si, e sim por causa da sua limitação, seja ela motora ou seja ela de questões de imunidade, de exposição, enfim. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido e finalmente matado essa dúvida. Isso serve para outros medicamentos também. Ah, Leandro, não vou tomar medicamento tal porque me atrapalha. Não. Pensa no seguinte, uma recomendação médica, se for o melhor para você, faça o tratamento para depois voltar a poder sentar o pau no treino com qualidade e curtir uma vida de alegrias de treino. Beleza? Eu gostaria muito que você aí que está em casa, que eu tenho certeza de que você já tomou anti-inflamatório em algum momento da sua vida, afinal, quem não? Eu gostaria que você deixasse o seu relato. Por quê? Para outras pessoas falarem assim, ah, entendi. Então, eu pergunto para você, sinceramente, quando você tomou anti-inflamatório e treinou, você viu a diferença nos resultados? Se você viu, você fala assim, não, não, realmente, eu treinei à toa, eu não me ferrou, eu tive regressão, eu sabia que naquela semana eu ia ganhar tanto, eu não ganhei. Coloque aqui nos comentários. Por quê? Isso vai enriquecer o vídeo, porque eu já sei qual que é a resposta. Outras pessoas vão descer que vão falar, ah, entendi. Então, é isso mesmo, porque não é só o Leandro que está falando, é todo mundo que está aqui participando. Então, fique à vontade para deixar o seu relato, beleza? Se você precisar de um professor, alguém para fazer uma tutoria para você nessa parte de treinos, saiba que eu tenho esse tipo de serviço, é só acessar leandrotwin.com.br, monto os seus treinos, envio os seus macronutrientes, enfim, se você me escolher para ser essa pessoa, ficarei muito lisonjado em poder atender. Como eu disse, é só acessar leandrotwin.com.br. Se você não puder ou não quiser e esse conteúdo de alguma forma te agradou, se inscreva no canal, se for possível e não for pedir muito, clica no gostei, deixa um comentário, pois isso ajuda o ranqueamento do vídeo. Então, eu poderia vir aqui pedir dinheiro, pedir um monte de coisa e tal, mas tudo o que eu te peço são um clique aqui e um comentário ali, legal, top, bacana, gostei, alguma coisa do tipo, porque o YouTube entende que o vídeo é bacana e mostra para outras pessoas, é só isso que eu peço. Se não puder também, estamos juntos e daqui dois dias temos um vídeo novo no canal, segunda, quarta e sexta vídeo, sábado, uma da tarde live, aguardo você, um abraço e até a próxima.